Olá, meus amigos e minhas amigas controladores de pragas urbanas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Ambiental e mais um vídeo mostrando para vocês que dá sim para fazer o controle de pragas aí na sua casa. E você que é profissional controlador de pragas urbanas também, vem comigo que eu vou te dar algumas ideias aqui. Ao mesmo tempo que eu te mostro alguns produtos de venda livre, eu comparo com os produtos de uso profissional e falo para você como você vai usar para eliminar as baratas aí do seu cliente, beleza? Tanto se você for dono de casa, que é de fazer um trabalho na sua casa para eliminar essas baratas, como para você que é um controlador técnico profissional. Você que está pensando em fazer na sua própria casa o controle de pragas, Eu, claro, sempre recomendo para você contratar uma empresa de controle de pragas que se torna inclusive mais barato. E eu vou mostrar isso para você em questão de números aqui. Mas também, muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar um controle de pragas, ela acha que uma solução seria comprar um inseticida de venda livre e usar na sua própria casa. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, para mostrar para você qual é a melhor forma de você usar esse produto e os EPIs que você vai precisar para poder aplicar esse produto de uma forma mais segura e que vai ter, sim, uma assertividade muito boa, que vai chegar próximo aí até de controles profissionais. Mas eu vou mostrar para você agora a diferença de um produto e de outro. Vamos lá? Bem, vou falar aqui então do Detefon primeiro, lembrando que esse vídeo não tem intuito comercial, tá? E também não tem intuito de falar se funciona ou não o certo produto. Eu vou falar apenas dos mais comuns que a gente encontra no supermercado e eu vou mostrar aqui a diferença deles para os produtos de uso profissional e como utilizar. Bom, Detefon está dizendo que tem uma nova fórmula. Então, eu enxerguei aqui alguns princípios ativos interessantes, tá? Vou ler para vocês. Permetrina, 0,15%. Delta-tetrametrina, 0,15%. E delta-aletrina, 0,1%. Então, são três princípios ativos combinados aqui. Parece que é muito bom, porque provavelmente eles colocaram princípios ativos aqui de efeito residual e de efeito de knockdown para ter os dois efeitos, né? Por exemplo, se você utilizar esse produto, no mesmo dia você vai enxergar baratas fugindo ali, desalojando e morrendo. E também ao longo de alguns dias, semanas ou até meses, tá? Aqui fala de três em três meses, mas eu acredito que você deveria fazer mensalmente uma aplicação desse produto aqui, tá? Sobre valores, eu não vou dizer valores de produtos aqui, a não ser que eu saiba de cor, tá? Mas é um produto que não é barato pelo que ele rende, certo? Comparado a um produto de uso profissional. Por isso que às vezes uma desinsetização profissional, ela vale mais a pena, porque nós temos produtos de alta concentração. Bom, e os produtos de uso profissional? Gabriel, líquidos. Olha, temos... Sei lá, eu ouvi dizer que são mais de 180 produtos catalogados para controle de baratas. Praticamente tudo que a gente usa no controle de pragas em geral, mata as baratas. A barata 3 planeta americana, ela é sensível ao uso de produtos químicos. Então, se você ofender uma barata ali com qualquer produto químico, praticamente, que a gente usa em uma controladora de pragas, ela vai morrer. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui, né? Vamos lá. Um produto muito conhecido pelas pessoas, tá? É o Caltrine, da Bayer. O Caltrine, da Bayer, gente, é um produto bem eficaz contra baratas. Inclusive, vai aí uma dica, você que compra a Caltrine de venda controlada, toma muito cuidado, né? Inclusive, eu vou falar pra você agora o seguinte. Você deixaria o seu filho de 5 anos brincar com gasolina? A mesma coisa, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo uma pessoa comum comprando um Caltrine, um Demand ou outro produto de uso controlado numa agropecuária, em algum lugar, na internet. Por quê? Porque é quase certeza que essa pessoa vai se machucar, né? E não vai usar da maneira correta. Por isso que esse produto é de venda controlada. Você precisa ter um conhecimento provado com licenças, estudos, investimentos, estrutura, pra armazenar, EPIs, pra você manipular esse produto da forma correta. Então, por isso que eu sugiro que você não compre mais esse tipo de produto. Não vá atrás de produtos controlados, gente. Com produtos de supermercado, de venda livre, de agropecuária, você consegue sim fazer uma desinsetização na sua casa e você vai correr menos riscos, né? Já vou te contar uma história logo, logo sobre o produtinho que eu vou mostrar pra vocês aqui. O Caltrine, gente, vamos lá. O importante é a gente sempre ler o rótulo dos produtos pra entender o que a gente tá fazendo, tá? Princípios ativos aqui, ó. Deltametrina a 2,5%. Deltametrina é um princípio ativo muito bom, tá? No controle de baratas. Ele tem um efeito desalojante, né? Que faz essa barata sair da onde ela tá escondida, porque ela se contamina com o produto. E isso ajuda a você a controlá-las, porque além de você saber aonde elas estão saindo, você vê que está tendo resultado o seu controle de baratas, né? Além desse produtinho aqui, DDVP, Diclorvose. Esse Diclorvose aqui, ele tá numa concentração de 82,5%, né? É isso mesmo? Diclorvose, DDVP, um produto que é de knockdown o seu efeito, né? Ele mata na hora, instantaneamente. Claro que a barata consegue correr ainda alguns metros ali antes de morrer, mas o efeito dele é de choque, tá? Morte instantânea. Geralmente, a gente utiliza ele associado a algum produto de efeito residual. Por quê? Já que você tá aplicando ali pra matar na hora, não custa nada você colocar um produto que vai ficar agindo por muito tempo ali também. Normalmente, nós misturamos Altenopa, né? Que a galera conhece. Bifentrina 20%, ótimo pra ir controlar baratas. Se mata escorpião, mata até barata, né? Demande 2,5%, concentração 2,5%, também tem a versão de 10%, muito bom pra controlar baratas também. Particularmente aqui na nossa empresa, nós usamos muito esse produto da Singenta. Aqui nós temos Trieste da Rogama, tá? SC, a solução concentrada. Ele tem Alfa-Cypermetrina 5%, Fipronil 2% e Piriproxifene 5%. Galera, esse produto aqui tem três princípios ativos de muita qualidade e já já eu vou discutir com você sobre o percentual dos produtos de uso doméstico também, pra vocês entenderem a diferença de um pro outro. Eu vou colocar tudo aqui na mesa e depois a gente conversa. Vamos continuar. Deixa eu guardar esse aqui do lado. Bom, pra controle de baratas também, eu tenho aqui alguns produtos em pó. Bifentrina, né? Temos aí uma bifentrina, uma deltametrina. Deltametrina 0,2%, bifentrina 0,4%. Deltametrina, 2%. Pessoal, eu vou guardar isso aqui pra não fazer muito volume aqui na frente da câmera. Outro pó que controla a barata e escorpião, nós temos o Ficam BC, né? É um produto também de uso profissional da Bayer. Ele tem aqui na sua composição o Ben Diocarb, né? Deixa eu ver qual que é o percentual do Ben Diocarb. 80%, tá? Ou seja, galera, 80% de princípio ativo do Ben Diocarb nesses sachês aqui, ó. Que a gente vai diluir em água e misturar ali a nossa bomba, o nosso pulverizador. Um sachê desse, ele faz 5 litros d'água, 5 litros de calva, né? Normalmente a gente também associa com outros produtos pra poder pulverizar no ambiente. Bom, pessoal. Os produtos líquidos, é isso. Então vamos lá. Se você comparar aqui agora o percentual de concentração de princípio ativo que tem nos produtos de uso profissional pra esse daqui, eu arrisco dizer pra você, não são os mesmos princípios ativos, tá? Esses aqui são muito mais desenvolvidos. Fora que a concentração chega a ser 50 vezes maior. Por que, Gabriel? Porque os produtos de uso profissional são feitos pras empresas que fazem o controle de pragas de maneira profissional. Porque a gente precisa realmente diluir bastante esse produto. Por isso que ele custa muito mais caro. Enquanto você vai pagar aqui num produto desse, 10, 20, 30 reais, nós pagamos aqui nesses produtos, 150, 200, 300, 400 reais em um litro de produto. Você fala pra mim, nossa, Gabriel, quanto? Sim, é porque esse produto aqui, ele é pra ter um efeito muito, muito assertivo. E tem que ter muita segurança também, né? Porque são desenvolvidos pra ter segurança pra nós aplicadores e pra você que vai contratar a gente pra fazer na sua casa. Pra evitar que a gente intoxique ainda o seu cachorro, o seu animal doméstico, né? Bom, eu também gostaria de falar sobre isso, já que eu falei sobre animais domésticos. Pra você que é controlador de pragas, eu vou te dar uma dica. Fique longe de aquários, né? E gatos. Se a pessoa tiver gatos, peça pra tirar os gatos dos felinos. Eles têm uma sensibilidade a mais pelos piretroides. E a maior parte desses princípios ativos aqui são da classe de piretroides. Os peixes também são bem sensíveis. E cachorro bracocefálico. Se você não sabe, é aquele cachorro de focinho curto, né? Principalmente as raças pequenas, bracocefálicas, elas são muito sensíveis aos produtos. E cachorros curiosos também, que costumam lamber o produto depois que você aplicou. Por isso que a gente pede pra pessoa voltar pra residência só depois que o produto secou ali no ambiente, né? Tem produtos aqui que você precisa esperar duas horas, quatro horas, seis, oito horas. Tem gente que pede pra pessoa voltar com doze horas, né? Acho que não precisa. Se você usar o produto da forma correta e segundo o rótulo, você pode confiar que vai dar certo. Beleza? Você não vai intoxicar ninguém, nem você, nem o seu cliente, nem os animais dele. Basta você tomar cuidado e ler com atenção o rótulo dos produtos. Vou guardar esses produtos aqui e daqui a pouco a gente volta. Aí você me pergunta, Gabriel, você falou dos produtos, mas não falou como é que eu uso? Bom, gente, primeiramente, você vai ler o rótulo do produto pra saber qual é a diluição. E se ele é diluído, tá? Segundo passo, você vai usar um aplicador profissional ou pulverizador. Você pode comprar pulverizadores manuais de pequeno porte ou até ter um equipamento profissional, caso você seja um controlador de pragas, um pulverizador costal elétrico, manual. Aí tem várias opções que você pode utilizar também. Atomizadores pra fazer a aplicação desse produto. Se for em pó, você vai usar uma bolvilhadeira, né? Uma bolvilhadeira pode ser manual, pequeno porte, pode ser aquela de suporte pra pés, normalmente usado pra fazer formigueiros, né? Você pode usar uma bolvilhadeira elétrica, se você vai fazer um condomínio, e precisa transportar essa bolvilhadeira por um grande trajeto e sem você ficar bombeando ali, né? A elétrica é uma boa opção pra você. E você que vai fazer na sua casa? Você pode, inclusive, se for um produto líquido, como acabamos de falar, você pode só diluir ali num balde da água e ir jogando nos cantos da sua casa, dentro dos raros, todos os seus raros, e jogar nas frestas também. Importante, se você conseguir abrir sua caixa de gordura e jogar lá dentro também, você vai controlar bem as baratas fazendo isso, tá? Eu recomendo que você faça uma vez por mês, e não a cada três meses, como diz o rótulo dos produtos. Mas aí fica de acordo com o tamanho da sua infestação, o tamanho da sua casa, enfim, são várias aí as diferenças de situações pra você poder tomar esse tipo de decisão. Por isso é importante você estudar e assistir esse vídeo todo. Bom, tenho aqui uma segunda opção de um produto líquido, de venda livre. Esse aqui é engraçado, pessoal, não conhecia, ele foi recomendado por uma agropecuária, onde eu fui comprar, ele é de Deltametrina também, diz que tem atrativo pra barata ingerir esse produto e vir à morte. Então você coloca numa tampinha de garrafa, posicionada estrategicamente próximo dos locais ali onde as baratas estão. Eu acredito que Deltametrina é difícil de uma barata ingerir por conta própria, mas, como diz a lenda, um produto antigo, muito usado e recomendado, tá? Então você pode também utilizar esse produto. Outro produto aqui, líquido. Esse produto aqui é um produto novo, bacana, da Dpil, Fipronix. Ele é Fipronil, galera. Fipronil, interessante, eu vou falar por concentração de Fipronil. É 0,020%. 0,020% e tem a capacidade de matar baratas. Aí eu te pergunto, há necessidade de usar um Fipronil de uso profissional com 80% pra matar baratas? Se 0,020% já mata? Mas por que 80%, Gabriel? Você tá ficando louco? Não, eu tô dizendo que alguns controladores, algumas empresas, utilizam um produto regente. Regente é de uso agrícola, né? Não podemos usar esse produto em áreas urbanas. Não é correto, não é regular, é fora da lei, né? Você precisa comprar esse produto através de um engenheiro agrônomo. Então, você tá errado, porque o engenheiro agrônomo, ele não é pra ele comprar esse produto, receitar esse produto pra você usar em uma área urbana, tá? A não ser que seja um caso ali muito diferente, uma situação diferente, emergente, né? E aí sim, você precisa. Mas eu vejo empresas comprando indiscriminadamente o regente pra usar em meio urbano, pra matar até barata. Pra cupim, eu até entendo que algumas empresas usem. Não recomendo, não uso e não recomendo. Mas eu entendo que algumas empresas usem pelo medo daquele cupim retornar, tá? Mas eu garanto pra vocês, gente, o Fipronil a 2,5%, 5%, bem utilizado, bem feito o serviço, não dá retrabalho pra cupim, tá? Então, assim, confia no produto que você tá comprando, né? Os produtos, eles são investidos neles milhões e milhões de dólares e reais no desenvolvimento, nos estudos, nos testes, pra aí vir, você vir com um regente 80%, né? E mandar aquilo ali no meio ambiente. É terrível pro meio ambiente, contaminação de solo, destruição da matéria viva ali naquele lugar. Então, pessoal, tenha consciência do que vocês estão fazendo, tá? E confie nos produtos. Estude e faça da forma correta. Que você não vai precisar fazer coisa errada nem da jeitinho brasileiro pra poder resolver esse tipo de problema. Fipronil, então, 0,020%, bem bacana, tá? Mata bem baratas. Formigas aqui tá indicando também pra carrapato, pra mosca, pra cupim, pra tudo. E eu não recomendaria isso aqui pra carrapato, nem pra cupim, nem pra escorpião, nem pra insetos de difícil matar. Talvez ali só um pernilongo, mosca e a barata já tá de bom tamanho. E até uma formiguinha ou outra você consegue matar com esse produto aqui, tá? Você deve aplicar pelos cantos da sua casa, de acordo com o rodo. Então, pra mim, você pode também converizar isso aqui dentro dos seus rabos, né? Nas suas janelas, na volta das janelas e das portas, tá? Bom, bem, pessoal, então vamos agora pra próxima classe de produtos que você pode usar pra acabar com as baratas. O gel, galera, gel atrativo. Normalmente, os gels, eles são à base de imidacloprido. Esse daqui é imidacloprido 1%. Esse aqui é de venda livre, então você pode comprar pra usar na sua casa. Recomendo, tá? Que você... Tá até o preço aqui, ó, R$6,50. Recomendo que você faça gotas, né? De aproximadamente meio centímetro, tá? Redondinhas. A cada 50 centímetros. Aproximadamente. Depende do grau de infestação. Você pode fazer menos ou pode fazer mais. Mas a cada 50 centímetros é o recomendado, tá? Onde você vai colocar isso aqui? Em lugares escondidos, onde ali as crianças e os seus animais não vão ter acesso. Então você põe escondido dentro do seu armário, por exemplo, da cozinha. Vá lá naqueles buraquinhos que tem nas dobradiças. Ou por trás ali do madeiramento dos seus armários. Lá perto do seu encanamento, do sifão. Tira o sifão, coloca um pinguinho ali dentro, na parte de cima ali, onde o pessoal passa água por baixo. Você coloca na parte de cima do cano. Dentro da sua caixa de gordura. Pia no banheiro. Coloca pra todo lado isso daqui, gente. Espalha mesmo, tá? É barato. Então você pode usar à vontade. Eu recomendo que a cada 30 dias também você faça uma nova aplicação. Pra que você mantenha ali o produto sempre fresco e atrativo pras baratas. Já que elas vão ter que comer aquilo ali pra morrer, tá? E provavelmente elas vão morrer dentro da sua casa. Porque elas já vão ter que se alimentar disso daqui pra depois morrer. Então você acaba atraindo a barata no ambiente onde você tá. Pra ela comer pra depois ela morrer, tá? Ele deve ter um poder, sim, de passar pra outras gerações. Mas não chega nem perto, pessoal, de um gel de uso profissional. Esse daqui é o MaxForce da Bayer. A gente utiliza também o Adivion da Singenta. Enfim, nós utilizamos aqui na nossa empresa vários tipos de gels pra barata. Porque a gente combate também uma outra barata que é a Blatela Germânica com eles. A Periplaneta. Agora, dificilmente a gente vai utilizar esse produto aqui, porque é muito caro. E dentro de uma residência ou de um comércio, a gente sempre evita de matar as baratas e fazer elas aparecerem mortas ali. O ideal, o legal é você eliminar as baratas de forma escondida. Então você vai utilizar um produto mais forte, mais duradouro, pra ficar nas tubulações ali e as baratas morram ali dentro. E não fiquem aparecendo, ressurgindo ali o tempo todo. Por isso que os gels, eles são utilizados mais pra baratas que são as Blatela Germânica. Também é mais difícil de morrer com produto líquido, tá? Então a gente acaba utilizando esse tipo de isca aqui, que é mais fácil, mais prático pra gente eliminar essas baratinhas. Bom, vou contar uma história pra vocês aqui. Eu tô com um cautrinho aqui, Deltametrina, 25 gramas pra 1000 ml. Esse cautrinho aqui, ele é vendido de forma livre pras pessoas, né? Em agropecuários, principalmente. E é um grande exterminador de baratas, né? Ele vina outros insetos também. Mas eu tenho uma história pra te contar. Há aproximadamente dois meses, uma cliente minha, ela é da cidade de Sumaré, em São Paulo. Ela me ligou desesperada, porque ela tinha matado o seu cachorro depois de fazer uma dietitização por conta própria com o cautrinho. Num frasquinho desse tamanho. E eu não quero falar mal da Bayer, porque a Bayer não tem culpa que a pessoa utilizou o produto de forma incorreta. Porque aqui tem todas as precauções de uso, né? Você tem que retirar os animais do ambiente, devolver os pro ambiente, eu não me lembro se são oito horas, acho que são oito horas de intervalo. Você faz uma ação ali, sem o conhecimento do que você tá fazendo, você pode sim matar os seus animais domésticos e intoxicar as pessoas que estão dentro de casa. E essa minha cliente também se intoxicou e ela estava voltando pro pronto-socorro. Ela estava com os olhos muito irritados, ela estava salivando muito, com ânsia, e ela estava com a garganta muito irritada, a ponto de ela quase não conseguir falar. Porque ela fez uma dietitização por conta própria na casa dela. Por isso que eu falei pra vocês, gente. Quando você quer fazer uma dietitização na sua própria casa, na sua própria casa, por conta própria, saiba muito bem o que você tá fazendo. Você vai ter que investir em EPIs e equipamentos de qualidade pra poder fazer isso. Nunca, nunca manipule produtos químicos sem estar devidamente munido de EPIs e de conhecimento sobre o que você tá fazendo. Baigon fez aqui um porta-isca. Isso aqui é um porta-isca, pessoal, muito comum. Vejo bastante residência aí, até estabelecimentos comerciais. Essas caixinhas pretas aqui são porta-iscas, tá? Dentro dela tem o que, Gabriel? Tem isso aqui, né? Ou, enfim, um gel. Que gel é esse? Vamos ver. Bom, composição. Indoxacarb, 0,5%. Atrativo. Então, pessoal, aqui dentro tem uma isca em formato de gel. Provavelmente um gel mais ou menos desse jeito aqui. Só que não é emidacloprito, tá? E é o seguinte, dizem que dura três meses também. Não sei se dura, pessoal, mas funciona, né? Muitas residências funcionam. Dependendo do grau de infestação, é bacana. Tem também um contágio ali de segundo, terceiro grau. As baratas vão se contaminar também, assim como um gel de uso profissional, tá? E é bem bacana que você pode utilizar. Engraçado que aqui nesse rótulo, fala lá pra você colocar quatro no banheiro e duas na cozinha. Quatro na cozinha e duas no banheiro. Eu acho engraçado, né? Como é que eles adivinharam que as baratas estão na sua cozinha e no seu banheiro? Eu acho que eles estão tudo pela estatística. Mas, é claro que você, se tiver com uma infestação de baratas num quartinho de bagunça, na lavanderia, você vai colocar isso daqui aonde tiver infestação de baratas e não quatro na cozinha e duas no banheiro. Beleza? Bom, pessoal, falei sobre os produtos de uso profissional, os produtos de venda livre pra controle de baratas. Então, você tem várias opções aí pra eliminar as baratas da sua casa. A minha recomendação final é, se você for mexer com produtos químicos, utilize os EPIs, leia o rótulo e esteja preparado pra o que pode acontecer. Se você vai contratar uma empresa de controle de pragas, pergunte pra eles que produto eles vão utilizar na sua casa, quanto tempo você precisa pra voltar pra sua casa depois. retire os seus animais domésticos, retire todos os seus animais domésticos, cobre bem o seu aquário, fala pro pessoal não passar perto do seu aquário e assim, gente, prebina-se de acidentes e eles acontecem. De vez em quando, alguém me liga, Gabriel, o que eu administro aqui pra um cachorro que eu intoxiquei? Então, carvão ativado, você pode encontrar em pet shops, agropecuárias, você pode ter na sua casa, você já dilui e já administra ali pro bichinho o carvão ativado e corre pro veterinário o mais rápido possível. Sempre procure um profissional. Também no rótulo dos produtos, por isso que é interessante você perguntar qual produto aquele técnico vai usar pra você estar pronto. Pesquisa na internet, eu peço pra ele te mandar uma foto do rótulo, ali tem um telefone de emergência, onde você pode ligar também e tirar informações sobre o que, como proceder em caso de intoxicação. Vem comigo, que eu tenho muita coisa pra falar pra você sobre as técnicas, pra você ser um excelente controlador de pragas completo. Valeu, galera! Um abraço!